Essa enfermeira que não quer aparecer trabalha como técnica de enfermagem no Hugo há 16 anos e teve coronavírus. Ela mora com a filha que precisou sair de casa depois da confirmação. Ela passou a quarentena sozinha. Eu precisava de cuidado e tive que passar por isso sozinha. Tive que tirar a pessoa da minha família. É aquele choque de enviar pessoas que recebem o veredito pelo telemedicina, aconselhando a você assinar um termo que você se compromete a ficar sozinha pelo risco de contaminação. O governo de Goiás firmou uma parceria com hotéis de Goiânia para contratar 200 quartos, que vão abrigar a princípio profissionais de saúde do HDT e do HCAMP, que lidam diretamente com pacientes de Covid-19. É um pedido dos trabalhadores para resguardar a própria família. A Goiás Turismo recebeu orçamentos de 12 hotéis. Por conta da pandemia, não haverá licitação. Goiás já teve mais de 640 profissionais de saúde afastados por suspeita de coronavírus. Hoje são cerca de 170. E muitos não têm onde cumprir o isolamento sem colocar em risco outras pessoas. Para acolher esses médicos, técnicos e enfermeiros, os funcionários dos hotéis escolhidos vão passar por um treinamento e receber equipamento próprio para evitar o contágio. Temos máscara, álcool gel e um aparelho para testar a temperatura de todos que há dentro do hotel, tanto os funcionários como os hóspedes. O acordo deve funcionar por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 20. Goiás tem uma rede de 1.500 hotéis que estão ociosos com a queda no turismo. A ação deve trazer um socorro para a categoria e evitar mais demissões. A hotelaria goiana está pronta para atender todos esses hóspedes com a exigência do nosso querido governador, Ronaldo Cairro. A ação deve ter um trabalho para a categoria e evitar mais demissões.